Música Eita nois hein Olha o clandestino ai mais uma vez Tamo junto galera Canal clandestino channel Diretamente da Terra da Tia Beth Ou Tia Beth Vou fazer confusão Terra do Papo é nois Também na Itália mais uma vez Aquele rolê Básico né Dessa vez com a catilanguinha diferente Toma cuidado aqui pra não deixar os negros caí Esse aqui é um Opel Opel Adam Esse carro é meio pequeno Só que esse daqui ele é Daquele 1.8 Empurrado ali Tava na praia com ele Tinha feito as imagens aqui Nesse mesmo lugar aqui né Só que eu tava com a câmera pregada aqui no No Fiat Zin 500 Ela tava pregada no teto solar aqui né Tinha muito sol de lá pra cá né Ainda pegou aqui o retrovisor ainda Mas ficou muito legal né Ficou bom mas ficou O rumo mas ficou bom né Vamos falar assim né Esse aqui agora eu vou pregada mais embaixo Que aí dá pra Ficar mais ou menos igual a imagem lá do Que eu tinha feito no meu carro né Esse daqui eu vou colocar ele antes Mas dos outros Os que eu gravei Já tem aí eu acho que uma semana Acho não Olha só Já tem uns 10 dias A né Doze dias E Eu fiz as imagens daqui Lá pra baixo né Lá pro sul E voltando pra cá né O canal Vamos lá Memória aí dava 8 horas de vídeo né 9 horas de vídeo Agora só ouvia lá que tem 1 hora e meia só né Então gravei Gravei coisa pra caramba né Então vou ali descer ali pra Pra ver umas paradas ali De um advogado Mais coisas mais Esse daqui não para de A parte burocrática Italiana né Que é aquela coisa boa daqui Não para de De aparecer coisa pra fazer né Pra arrumar né Já tem 4 anos que eu não moro aqui mais E mesmo assim ainda aparece BO Ainda pra gente resolver né Vai sempre aparecer né Um negócio pra pagar aqui Outro negócio pra resolver ali Vou colocar um semáforo ali Depois vou fazer outro giro pelo lado de lá E arrumar tempo agora Vou editar os outros né Já tem que fazer aqui lá dos 100 mil do canal Ainda não arrumei tempo pra fazer ali Correria de um lado pro outro né O tempo é muito curto né Muito pouco né Muita coisa pra resolver Abre o semáforo Vamos com pressa Esse aqui ele é 1.6 Esse carrinho aqui Acho que ele é até engraçado Porque ele é bem curtinho né Bem pequeno E Ele é o motor Ele é 1.6 1.8 Acho que 1.6 Ó E por ser pequenininho né É bem compacto mesmo assim Tem bastante motor Geralmente Esse carrinho pequenininho aqui é tudo 1.0 né O pessoal compra bastante dele Tem Fiat pra caramba aí Ou desse da Opio mesmo Tem demais aqui Mas a maioria é tudo 1.0 Será que você dá uma pisadinha nele Ele não vai né Opa Ele tem seja gás Gás natural que Que gasolina Piscada esse botão aqui LPG Você viu o gás Ele gasta bem mesmo Um tanque cheio de gás Dá pra entrar em 20 euros 20 euros sem a chuteira inteira E roda 500 km Com 20 euros Praticamente aqui lá pra baixo Lá foram mil km A gente com dois tanques certinho O outro lá que Tinha também Ai, tô com sono Que era 1.0 Aquele lá andava com vento Gastava quase nada Andava bastante Com um tanque cheio Sei lá 600 km 700 km A única coisa do gás É Que ele perde muita potência Geralmente eu jogo Na gasolina aqui Só pra Pra gente brincar, né Aí o Murilo Soqueiro Para bem no meio Da rua Se vir outro caminhãozinho Não passa mais Tem uma parte de estrada Lá pra baixo Lá uma rodovia Lá, né Que eu tô Tipo assim Muita coisa aqui Que eu vi que Muito devagar Mas mudou, né Tem aquela parte de estrada De uma rodovia lá Que vai lá pro sul Lá, né Que chama Salerno Oredio Calabre É uma parte de rodovia Lá Tinha uns 50 anos Tava em obras Nunca acabava Aquela bolsa lá, né E agora Nessa Nessa ida minha Agora eu vi que Até nas gravações Que eu tava fazendo Descendo Eu vi que Eu ainda falei Que tá uma parte aqui Que é uma merda Mas arrumaram, né Depois de 60 anos Conseguiram arrumar aqui lá Mas lá pro sul Lá eu vi que Tipo Abandono total, né Como eu sempre falei aí As duas Itálias Do norte e do sul Tipo abandono total, né Dá pra prestar atenção Também nos caminhões Que rodam, né Tem muito pau Velho andando Mas muito mesmo Eu vi Vi demais Eurotec, né Aqueles velhos Igual aqui lá, ó Olha aqui lá Que tá saindo a rotatória Ali agora, ali, ó Aquilo é um Turbostar Que lá é velho Pra caramba Não sei se deu pra vocês Verem ali, mas Tipo aqui Esses caminhões ali Lá pra cima Já não pode rodar mais, né E aqui tem Pra caramba Desse trabalhando ainda Eurotec Turbostar Aqueles Scania Aqueles Quadradão Antigão Vi demais Vezes andando lá pra baixo Que é aquela Ou novo, novo, novo E bem arrumado, né Bem incrementado, né Tipo Tem uns caminhãozão Violento aí Na rodovia Ou se não Uns pauvé Que misericórdia, né Desculpa aqui É massa Aí a gente fica sempre Reparando também Na educação, né Tudo mais Vocês se acostumam Com aquele estilo Deles lá de cima Lá, né Desingleses, né Aí pra cá Parece que Sei lá, né Parece que o povo é Meio que mal educado Sei lá Aí ao mesmo tempo Você já vê assim Que são bem amistosos, né Porque de lá o povo Já é mais fechado Nadeza Aqui todo mundo Conversa pra caramba, né Qualquer cara que você para Tem alguém pra trocar ideia É igual lá na praia mesmo Lá, sentado lá O cara chegava Já trocava ideia Certo aonde Não sei o que Não sei o que lá Já passava ali Metade do dia Trocando ideia ali, né Tipo conversando Já virava tipo Uma amizade ali, né Pô, vai jantar onde? Hoje a noite Não vamos no restaurante Tal de tal, né Ah, legal Então eu vou também, né Tipo assim Você conhecer o cara Ali na praia, né Família, né O cara, a família dele ali Coisa que lá pra cima Difícil acontecer, né Só que ao mesmo tempo Principalmente lá Aquelas bandas de lá No sul, né Tipo educação no trance Esse negócio assim É Ó o borbão aí Quintão Igual o meu Prime motor top Topzera Vai ter um pedacinho De rodovia aqui Tipo lá pra baixo Essa rodovia que eu falei lá Nessa salária de calabra Ela é sempre assim, ó Restringe uma faixa Aí às vezes tem que passar Pro lado de lá Às vezes do lado de cá Vem pro lado de cá E nunca acabava aqui lá Nessa Essas obrinhas assim, ó Mas muitos, muitos anos, né Cinquenta anos, né Como eu falei Eles começaram aquela Aquela rodovia lá no No período fascista ainda, né Dos anos 40, né Pra vocês terem uma ideia Quando iniciaram a fazer ela E acabaram agora, né E acabaram agora, né Tipo dos anos 40 até agora, né E conversando com o pessoal local mesmo lá Porque é muito bonita a costa ali, né Tipo, é muito bonita Parece um cartão postal, né Desenhado Dando certo Mas é um abandono total, né Completo abandonado mesmo Aí você conversando com esse cara Isso aqui é um paraíso, bicho Lugar bonito pra caramba As praias filé, né A água, aquele verde assim, né Bem bonito, né Um azul Aquela tonalidade meia verde Turquesa, né Um trem, sei lá Mas muito top Aí vem aquela coisa Da falta de administração E a administração já é misturada Com máfia E tipo, eles mesmos falam lá, né Tipo, o pessoal da máfia Não quer revitalizar aqui lá Pra não atrair olhos pra eles ali, né Tipo, estão deixando aquilo ali No descaso total, né Abandono total Pelo menos faz o que eles querem Porque se começar a arrumar demais Aí o turismo cresce Aí os olhos naquele Tipo assim Textual para a palavra deles, né Tipo assim, os olhos vão Virar pra aquele lado ali, né Então tipo, se chama muita atenção, né Coisas que eles não querem Então deixando aquele modelo lá Abandonado Completo abandona Foda Foda, 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 foda E não tem um turista Que não vai lá Que não repara aquilo ali, né Tipo, lugar filé desse aqui Desse jeito, né Todo mundo fala, né Todo mundo Todo mundo que vai lá Tem muitos que não voltam mais, né Tipo, que perdem o turismo Porque eles vivem de turismo ali Não tem fábrica Não tem porra nenhuma lá pra baixo, né Nada, 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 né A fábrica, a indústria, ela é mínima, né Então é agricultura e turismo, né Eles vivem disso, né Não tem outra coisa Vamos pegar essa faixa de carro É, porque aquela de lá vai pra rodovia Então vamos reta aqui Vamos fazer esse pedacinho aqui Que esse pedacinho aqui é uma bosta Já era o que eles terem arrumado Já essa estrada aqui E até hoje não arrumaram Que ainda tá no período dos romanos ainda Eles passavam aqui de bica A gente tem um projeto pra fazer uma estrada aqui por trás Que vai jogar lá na frente Mas também aqui, né Do projeto até passar pras obras Passa anos e anos e anos Depois começa as obras também E lá vai mais anos ainda Acho que o único que eu passei agora Foi uns 15 anos pra fazer Ou mais, né Quando eu me mudei pra cá em 2003 Eles já tinham começado a fazer Eles já acabaram agora também Tem pouco tempo, né A gente já tá em 2018 Então assim, eles são bem tranquilos Bem calmos nas obras Vamos devagarzinho pra não Pra não se estressar Igual também o pessoal pergunta Se eu tenho vontade de voltar a trabalhar aqui, né Quer voltar a trabalhar na Itália Se eu precisar, eu volto, né Eu falo que nunca voltaria, né Mas se eu precisar, com certeza eu volto Que é bom pra morar Só é ruim pra trabalhar, né Mas se eu morar é bom Aqui tem tudo que eu gosto, né Clima, comida, mar, montanha Completo o país Só o trabalho que Nesses últimos anos aí Já virou uma merda, né Então Mas se precisar, a gente volta Não falo que eu não volto não Mas eu volto Em questão de trabalho Burocracia Cultura Esses negócios assim Eu prefiro a deles lá em cima A dos ingleses Eles são mais Corretos, né Naquilo que eles fazem Quase tudo que eles fazem Obviamente a perfeição Não existe, mas Digamos que eles são Bem mais sentados, né Bem Eles aqui Eles são É o Brasil 2 É o Brasil na Europa Não é à toa que aqui Que a gente fala que é brasileiro, né A gente é primo, né Parente, né Então você já imagina Aqui tem esse ditado, né Que brasileiro é primo deles Ah, os primos brasileiros Eu escutei isso várias vezes Primo brasileiro Primo brasileiro Então assim Já daí Dá pra vocês terem uma ideia O que que é Que a gente tem brasileiro Tem demais aqui Muito, muito mesmo Ó, o certo é assim Ah, mas se der pra fazer assim Ou assim Ou assim A gente faz, ué Porque Não, vamos por aqui, né Vamos caçar uma solução Pra muitas coisas é legal, né Mas pra outras coisas Você vê que isso aí Fode, né Famoso jeitinho brasileiro, né Lavador de vidro Mais um semá Ei, ai, ai Sai de um caino Outra coisa que eu percebi aqui também Que nesses últimos tempos aí O racismo deles aqui Aumentou pra caralho O italiano sempre foi um pouquinho assim Minha que Discriminador, né E ultimamente aí Deu Deu uma acentuada violenta, né Mas muito, muito mesmo Como lá em cima Lá na Inglaterra Lá, né Que também O papo deles aqui É só Essa porra de migração Migração, migração Ah, essa negaiada aí Tipo assim Fala no sentido Desprejativo mesmo Essa pretalhada lá Que vem da África Essa negaiada de lá Vem pra cá Fazer merda Não sei o que, né Realmente tá cheio, né Tá assim, ó Vem no centro da cidade E tá assim, ó Os caras ficam ali o dia todo Eles sem fazer nada ali Obviamente Chegar um ponto Não tem trabalho Não tem mais trabalho Não tem mais trabalho Não tem mais dinheiro Tem muitos que começam A roubar, né Ou a fazer coisas No deserto Tem que rouba Tem que ir Vai vender Vai vender Vai vender Tem que fazer Pouça, pau Esse negócio aqui Então, enfim O cara começa a dar um Pelo pra Pra sobreviver Obviamente Todo mundo tem que sobreviver Ah, aqui tá louca A vontade A vontade A vontade Não tem outro assunto aqui É o que eu escudo O tempo todo A boca dele Muito estrangeiro, muito estrangeiro Tem que trabalhar, tem que trabalhar Tem que trabalhar, tem que parar de ir pra casa Tem que parar de ir pra casa Tem que pagar merda, tudo isso Paga dinheiro pro mundo Paga dinheiro pra que tal Paga dinheiro pra que tal Só fica entre eles ali Não dá muita bandeirada Porque é crime Então a pessoa fica na dela Quando vê alguém ali que pode compartilhar Aqueles mesmos sentimentos Aí eles cascam o coco em cima Senão eles ficam Verdadeiros Porque senão tem alguém denunciar da BO O balanço parou Eu vou encerrar por aqui Porque senão fica cumprido demais o vídeo E eu vou gravar no outros aí E vou colocar os que eu fiz lá pra baixo E é nóis Curtiu? Já sabe Like pra fortalecer a misa Se inscreva no canal Compartilha aí o vídeo com os amigos Pra dar aquela força Beijo na bunda galera Até a próxima E fuma! E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti